O Ministério da Educação e a Fundação Itaú Social lançaram em São Paulo a quarta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. É uma olimpíada que tem uma característica especial, além de mobilizar, que é muito importante para melhorar a qualidade da educação, ela também acaba formando, tanto os professores quanto os estudantes. Nós temos uma crença muito forte de que a educação, não só a educação, o enfrentamento dos problemas sociais brasileiros, depende de uma forte aliança entre os gestores públicos e a sociedade. Os professores que se inscrevem recebem material didático com dicas e orientações sobre como desenvolver oficinas de textos. O objetivo é ajudar o professor a melhorar a leitura e a escrita de seus alunos. A central da identidade é central poder se expressar, poder falar e poder escrever de uma forma adequada para poder ter voz de cidadania nesse país. Durante o evento, alunos e professores, finalistas de outras edições, falaram sobre a experiência de participar da Olimpíada e o que mudou na vida deles. O professor cria uma outra visão de como trabalhar a língua portuguesa em sala de aula.